Pena que eu não posso ser Eu sou meu carrão, eu sou um bobredão Mas se você quiser ganhar um grande amor Prometo a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no riso e na dor Nem quando a gente vê Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar à altura da sua missão Mas hoje só posso te dar o meu coração Mas hoje só posso te dar o meu coração Tubarão do reggae, tocando o melhor do reggae remix Pena que eu não posso mudar O anel de brilhante que te faz sonhar A minha bicicleta é o meu carrão Eu sou um bobredão Mas se você quiser ganhar um grande amor Prometo a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no riso e na dor Nem quando a gente vê Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar à altura da sua missão Mas hoje só posso te dar o meu coração Mas hoje só posso te dar o meu coração Mas hoje só posso te dar o meu coração Mas hoje só posso te dar o meu coração Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou agreditar? Será que eu vou? Não sei Já lhe abri meu coração Você me deixou no chão Aquele olhar De quem não quer De quem não viu O meu pensamento é ser de você Merecer seus olhos limpos em mim Toda manhã Quero ser seu rei e não sou ninguém Sou um sentimento na contra mão Eu sou seu fã Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou agreditar? Será que eu vou? Será que eu vou? Não sei Já lhe abri meu coração Você me deixou no chão Com aquele olhar De quem não quer De quem não viu O meu pensamento é ser de você Merecer seus olhos limpos em mim Toda manhã Quero ser seu rei e não sou ninguém Sou um sentimento na contra mão Eu sou seu fã Eu sou seu fã Menina, eu sou seu fã Eu sou seu fã Menina, eu sou seu fã Eu sou seu fã Se eu fosse um compositor Faria uma canção falando sobre o nosso amor Dizendo que foi lindo, que foi bom Enquanto durou Que os nossos sonhos nunca Nunca se acabaram Se eu fosse um compositor Diria na canção que você foi Um verdadeiro amor Um verdadeiro amor sempre acaba assim Deixando tristezas e saudades Dentro de mim Se eu fosse um compositor Diria na canção que você voltou Voltou pra me fazer feliz Porque você é tudo, tudo o que eu sempre quis Se eu fosse um compositor Diria na canção que você voltou Voltou pra me fazer feliz Porque você é tudo, tudo o que eu sempre quis Tubarão do reggae Tocando o melhor do reggae remix Se eu fosse um compositor Diria na canção que você foi Um verdadeiro amor Um verdadeiro amor sempre acaba assim Deixando tristezas e saudades Dentro de mim Se eu fosse um compositor Diria na canção que você voltou Voltou pra me fazer feliz Porque você é tudo, tudo o que eu sempre quis Se eu fosse um compositor Diria na canção que você voltou Voltou pra me fazer feliz Porque você é tudo, tudo o que eu sempre quis Se eu fosse um compositor Quero te falar uma coisa Que já não cabe em meu coração Até que enfim Nasceu pra mim Uma paixão Acho que não é mais segredo Porque o meu olhar já entregou Até que enfim Nasceu pra mim Um grande amor Não saia nunca mais do meu abraço Não deixe o meu corpo sem cobrir E em todas as manhãs da minha vida Eu com medo de estar aqui Não deixe minha boca sem teu beijo Não se perca de mim na multidão Sem teu amor guiando o meu destino Eu me chamo solidão Ah, meu grande amor Meu doce amor Luz a preferida Ah, raio de luz Iluminou toda a minha vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Luz a preferida Ah, raio de luz O nosso amor É pra toda a vida Não saia nunca mais do meu abraço Não deixe o meu corpo sem cobrir E em todas as manhãs da minha vida Eu com medo de estar aqui Não deixe minha boca sem teu beijo Não se perca de mim na multidão Sem teu amor guiando o meu destino Eu me chamo solidão Ah, meu grande amor Meu doce amor Luz a preferida Ah, raio de luz Iluminou toda a minha vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Luz a preferida Ah, raio de luz Iluminou toda a minha vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Luz a preferida Ah, raio de luz O nosso amor É pra toda a vida Ah, meu grande amor Eu me chamo solidão Eu me chamo solidão Eu me chamo solidão Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Sem lugar para ficar Tive pena do seu prato Disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Com amor Me aceitei Um mês que foi Mais tarde Com ela me casei Mas um dia sem motivo Ela me falou Vou-me embora desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Por teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma partida triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Nunca nem quando dizia É uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou É uma tarde pra triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde pra triste Quando ela partiu Tubarão do reggae Tocando o melhor do reggae remix Ela chega tão meiga e tão bela Puxa as cortinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala Lato Atende o telefone Anota os recados E coloca sobre minha mesa Estou sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz Contando prazer É um dever O seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz Contando prazer É um dever Pro seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária 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 Que trabalha o dia inteiro comigo Secretária Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Com um assédio sexual 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 Quase chorando Quase chorando Eu ia embora Vou cantar Vou cantar outra vez pra você Jogar fora essa dor que me mata Vou chamar meu melhor amigo E pra você fazer serenata A lua dizia no céu Cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando Eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia Senhor, eu dora